O diálogo concentra-se na opinião de Sira Conabá, o problema de infraestrutura básica de Sira-Nibê retém-estragos e a inundação acontece em Louron-Hat, Flanabril e o Bá. E o diálogo, a Organização Sociedade Civil apresenta-se na descobrimento de uma solução adequada para o governo, onde concentra-se na área importante em Iracné. O objetivo principal do governo agora é o processo de preparação no orçamento para 2022. Estamos aqui em dia o fórum e iniciamos o diálogo. Comunica-se ao governo. Nenhum intenção é investir no setor produtivo, como o B, a eletricidade e a estrada rural. Mas a infraestrutura básica contribui para atingir o plano de certeza de desenvolvimento nacional em Iracné e a prosperidade de Atina 2030. Segundo, estamos aqui em Timor-Larantoma. Agora, em seguida, estamos enfrentando a inundação. Também, estamos aqui em uma sensação, e a potência pode ser uma inundação. Ou seja, uma inundação pode acontecer. O coordenador do gabinete e o primeiro-ministro do apoio do sociedade civil, Felipe da Costa, informa se já está o resultado do diálogo com o sociedade civil com o primeiro-ministro do primeiro-ministro. O diálogo será importante. Nós estamos contentos de ter participação, mas nós estamos aqui em Dili-Larantoma e o município. O apoio do sociedade civil em Timor-Larantoma, é um comitamento do Estado que o governo implementa. Também, os fundos de dança, nós sempre temos apreciação de todos os deputados e parlamentares, nós estamos aqui em Dili-Larantoma e a sociedade civil, a mídia e a CIDA, todos os apoios capazes de alocação de fundos de dança. Nós estamos contentos de informar que, nós estamos aqui em Dili-Larantoma e a alocação de 7,8 milhões. Então, o apoio da organização da sociedade civil, que não é nulo. Nós estamos aqui no processo de seleção de Dili-Larantoma. Nós estamos aqui no processo de atividade, que não é implementada e a execução de 40%, e nós estamos aqui no entusiasmo de aproveitar fundos de dança e através do serviço de dança de comunidade. Fonctil das sumbri em ONG nação e no internacional, o atividade em Dili-Larantoma e da cidade morris povinia, até o total ONG tem que resistir a fonctil, quanto a serua. Abram Amaral, Lambertura da Silva, GMS. Amém.